Amém, jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando E manda eu te dizer que Ele está cuidando De onde você veio, aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra vocês aqui, mas Deus falou assim Deixe aí o meu levantar E onde colocar a mão, pois eu a deixo, eu vou... Agora, como que vai? Não esquece, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te lutar Deus manda eu te dizer que vai acontecer Deus manda eu te falar que tudo vai passar Chegada na caixinha, tem cada né Aleluia Perda de todos os livramentos que você já passou Nem era pra vocês aqui, mas Deus falou assim Deixe aí o meu levantar E onde tem cada palco, eu vou pra mim chorar Não choque, não choque, não choque Quando a noite você não dorme Não choque, não choque, não choque